Estamos aqui, olha aí, novamente, mais uma vez, mais uma vez, eu não, né, na viga, um riachezinho que a gente encontrou, qual o nome do grupo de vocês? Andarilhos, cabos no pé. Ó, foi um pessoal dos andarilhos que estavam no pé. Não gosto de fazer esse não, disso, acho que a gente tem que ir pra aviar. Acho que eles estão brincando. Eu acredito. É sério? Oi, toda vez o quê? Valeu.